E cara, e do ponto de vista de relacionamento assim, de amizade, você consegue sustentar a amizade? Você tem um ciclo de amigos que você encontra frequentemente? Alguma coisa assim? Não. Também não. Eu consigo conhecer, fazer muitas amizades, só que eu não tenho, eu não consigo manter a constância. Então, tipo, eu tenho amigos meus de décadas, que a última vez que eu falei com a pessoa, via áudio, por exemplo, vídeo, tem, que é lá, uns sete anos. Sabe? Então, é engraçado que assim, eu, os amigos são os amigos do local, pra mim, assim, sabe? Eu tô, sei lá, eu morei um tempo no interior de São Paulo. Tinha os amigos da faculdade, contato, via todo mundo ali. Quando via, conversava. Quando não via, acabou. Mudei do interior de São Paulo, é como se nunca tivesse existido. E, às vezes, isso gera, né? Assim, depois disso, no interior de São Paulo, eu fui pro Canadá, voltei pra cá, e sempre os amigos vão ficando meio que pra trás. E isso gera uma sensação neles, muitas vezes, de rejeição, né? Gera um sentimento de rejeição, do tipo assim, pô, a gente era tão amigo, agora você nem responde, você não aparece, você não escreve, você não nada. mas, não sei, eu não tenho esse gatilho, sabe? De escrever, de buscar, de manter, de sustentar a amizade. Tá perto, tá perto, a gente encontra, conversa, faz as coisas, não tá, não tá. Não tem muito essa coisa também. E no meu caso, assim, quando a pessoa não tá na rede social, então, eu acabo esquecendo a existência dela. Então, quando a pessoa fala, veja a pessoa passando pela linha do tempo, eu falei, deixa eu mandar a mensagem pra fulano, pra fulana, pra ver como que tá. Não eu esqueço completamente, né? E como ninguém também vem atrás de mim, então, não é, não é, não é, 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 é desfazendo da amizade e tudo mais. É justamente, é uma, é uma inaptidão natural e falta de conhecimento da minha parte de como manter um relacionamento de amizade, sabe? é que nem você fala, eu não sei os protocolos, como eu posso chegar e me convidar pra casa de alguém, eu não sei fazer isso. Geralmente, quem me une com o amigo meu é a esposa. Há muito tempo você vê fulano, marca com ele, entendeu, parceiro? Ela vai eu marcar com fulano. Tem que colocar um lembrete pra lembrar de manter, se precisar. Exatamente, é bem assim, é até com parentes, meus parentes eu não vejo meus parentes. Sabe? Se vão de estono, eu não vejo. É muito... Como que é? Pode falar. Como que eles lidam com isso, cara? Como é que eles lidam com isso? Então, meus parentes e parte de pai eu não sei porque realmente faz muito tempo que eu não vejo. O parte de mãe, eu sei que alguns eles interagem com as minhas coisas, falam pra minha mãe que me acompanham, mas eles não falam comigo e eu também tipo, pra vir de mão dupla. Já irmãos e irmãs, como se tá perto, é normal o relacionamento. Sim. Mas... E como que o pessoal reagiu quando você recebeu o diagnóstico de autismo? Eles acreditaram? Eles acharam que não tinha nada a ver? Como é que eles reagiram? Ou você não tem a opinião deles nesse sentido? A minha mãe foi mais difícil de aceitar porque pra ela eu era normal. só que ela que sempre contou a história que no útero dela eu não mexia muito, fui falar com o médico e ele falou que era preguiçoso. Nasci, era criança parada, mesma coisa. Ele é preguiçoso, mãe, tem seu tempo, por aí vai. Então, ela teve com meus problemas, achava que eu não tinha nada. Eu tinha uma mais velha que não é autista, então, ela tinha comparação. um menino com três anos não tá andando, a outra com um ano e meio corria. É, é. O que você tá vendo? Mas ela começou a entender mais depois de eu explicar bastante pra ela as diferenças que tinha. Aí ela começou a falar meu pai, meu pai, meu pai é autista sem diagnóstico. Quer falar? Você balança que nem teu pai, seu pai faz a mesma coisa. Tá vendo? É, né? E fala, não, isso é normal, seu pai também fazia. Não, não, mas peraí, vamos lá. Deixa eu começar a explicar lá na base. Papai também não era muito normal. É, não tava na norma. Tava fora da norma. Era neurobiologicamente diferente aí na história, né? Então, aí que ela começou a aceitar. É, a minha mãe já tá começando, na verdade, a desconfiar que ela também tem um pezinho bom. Meu avô, todas as características, cara, só usava camisa, xadrez, a mesmo tipo de calça, o mesmo corte de cabelo a vida inteira. Não conversava praticamente sobre nada, tinha o hiperfoco dele em plantação, todo dia acordava, ia lá, plantava, voltava. Não conversava, não tinha amigos, não sustentava diálogo. Eu não sei até hoje o que que o meu avô pensa sobre a quase totalidade dos assuntos. passava o dia inteiro lendo, 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 lendo compulsivamente. A gente ia na casa dele, ele cumprimentava, tava por ali, ficava lendo ali do lado, né? Assim, muitos comportamentos, muitos comportamentos específicos, né? Então, assim, quando a gente começa a olhar pra trás, vai vendo que não foi do nada, né? Sim. A mesma coisa que o meu avô que já faleceu, só tive um contato com ele, mas eu lembro muito bem que já foi um contato, ele foi, gente, igualzinho ao meu pai. Sabe? E aí você começou a falar com o pessoal, eu falei, olha só, o fruto do caro é o anjo do perdão, hein? É. Foi o avô, o pai, foi o bisavô, o avô, o pai, e agora o meu filho. Agora, antigamente, cara, Fábio, não tinha tanta escolha que nem hoje, né? Assim, a criança era estimulada que era ela ou não, porque a família tinha ali 10 meninos, os meninos brincavam na rua e um menino o tempo inteiro puxando o outro e um menino o tempo inteiro estimulando o outro, queria brincar sozinho, os moleques já zoavam, já trazia pro meio, já fazia brincar junto, menino não falava, tomava um tapa na cabeça pra falar, e aí acabava que o moleque meio que se virava, né? Não tô dizendo que isso seja tratamento pra autismo, mas tô falando que o ambiente social era muito mais estimulante, muito mais presente, né? Então acabava que maquiava uma galera, né? Maquiava uma galera que passava batido, porque aprendia as habilidades mínimas, se virava por ali, pronto, passava batido. Exatamente, porque a nossa geração foi uma das últimas que teve, nem foi das últimas, foi a transição entre esse estímulo de estar na rua, de pessoa interagir e passar pro meio eletrônico, né? Então, hoje, pra você fazer as crianças brincarem, tipo assim, na rua, não brinca na rua, vai brincar no rosto, lá no prédio, se tiver no rosto do prédio. Fora isso, é escola, então, tipo, se a gente tinha um tempo que era da escola e depois tinha a rua pra brincar, eles só vão ter o recreio e talvez a parte do prédio depois. E olhe lá, é isso mesmo. E olhe lá,